Olá pessoal, e nessa quarta-feira a Virgínia precisou ir até o hospital fazer alguns exames e quem acompanha a Virgínia sabe, eu já postei inclusive aqui diversas vezes que inclusive ela chegou a comentar que sente dor de cabeça todos os dias nem sempre com a mesma intensidade, ela estava fazendo a acupuntura que ajudou a amenizar um pouco, mas ela não fica 100% sem a dor de cabeça, viu pessoal? Isso não é normal e o bom é que ela tem condições financeiras, me admiro muito dela não ter procurado investigar antes o motivo dela ter todos os dias dor de cabeça, né pessoal? Ela pode ir nos melhores hospitais, consultar com os melhores médicos, já era para ter descoberto e achado uma possível causa e a cura para ela ter uma rotina mais saudável, uma vida mais saudável. Ela que é uma mãe, uma profissional, né pessoal, esposa, filha, precisa ter uma vida saudável e eu espero realmente que a Virgínia dessa vez encontre, investigue, vá a fundo para saber o motivo dessa dor de cabeça, a gente estava acreditando até então que era por conta da anestesia do parto dela, da cesariana, mas não é isso não, não é de hoje essa dor de cabeça dela e eu realmente desejo que ela melhore. A doutora veio aqui fazer uma consulta em mim, teve que ficar descalço. Estou descalço. Por causa da Maria Alinez, pediu a sandália dela. Tá linda, desfila, desfila. Desfila com o meu sapato. Desfila. Eita, eita como é maravilhosa. Ela quer também. E eu tava achando que eu tinha finalizado a minha gestação com 24 quilos a mais, eu acabei de ver que foi com 27, eu engordei 27 quilos nessa gestação, finalizei com 87. Mas já emagreceu 17. Cara, mas 27 quilos. Mas curiosa. Tô aqui aplicando. E ó, assistimos a série até agora, falta dois episódios pra acabar. E agora vamos de banho e cama. Amanhã o meu dia vai ser lotado. Vou mostrar tudo pra vocês, né? Como sempre eu mostro, vocês vão ver. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Mexeu já, Flou, Flou? Deixa eu ver, Maria. Não, ainda não tá certo, não. Deixa eu ver aqui, parece que... Como é que fala, Maria? Você gosta de maçã verde? Flou, Flou, fala, hum, gostoso. Já tomei meu café da manhã, tomo um café agora e vou ali fazer uns exames, galera. Não comentei com vocês, mas a dor de cabeça, ela segue, sabe? Terrengue, dor de cabeça. Então, agora essa parte da manhã provavelmente eu vou ficar um pouquinho mais sumida. Porque eu vou estar no médico. Fazendo exames. Valeu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tchau, tchau. Mais cocô? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tchau, tchau. Ai, meu Deus, cocô. Um, dois, três, quatro, seis, sete, oito, nove, dez. Tchau. Um, dois, três, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Uai, não tem cocô? E agora? Cadê o cocô do ratinho? Acabou. Ah. Cadê o dedo da Maria, gente? Cadê? Ele não fez cocô, Maria. Achou. É igual a mãe. É igual o azar, né? Lá nas alturas. Acabei. Acordou e meia. Ele chegou que me amou. Quem tem bichão? Quem tem bichão? Não tem bichão, não. Falei, ih, ele tá doido. A gente tá doido. Dá o cabelo. Dá o cabelo. Eita. Voltando pra casa. E, galera, falhei na missão ressonância. Bicho, começou a me dar ansiedade lá dentro da máquina. Tipo assim, eu... Sei lá, do nada. Eu já tava 30 minutos lá dentro. Meu, começou a me dar um trem. E eu não consegui. Falei na missão da ressonância, viu? Aí foi foda. Oi! Chegaram. Do parquinho. Pra lá almoçar? Você tava na casa do Noa e da Ayla? Seu vovô fechar a porta. Vamos lá almoçar, Maria Alice? Papai! Papai foi pra academia. Hã? Papai tá na academia, malhando. Ah, o papai tá ali. Olha lá o papai. Ó. Pensei que ele tava na academia lá. Dá um beijo nele. Vai. Por que você tá arrumando confusão? Vem cá, com a vovó. Vem. Vai lá no papai, então. Não vai tomar injeção, não. Ninguém vai tomar injeção. A florzinha vai almoçar agora. Né, Flou, Flou? Quem vai tomar injeção? O papai. Ah, o papai, a Flou, Flou. Não, vem, vovó. Vamos lá, que a vovó vai levar você pra sentar pra almoçar. Né? Vamos lá. O que você quer? É o papai. O que a Flou, Flou, o quê? É o papai. Quer papai aí? Aqui? Sim. Não quer papai na sua cadeirinha? Papai é seguindo. Então tá bom, pode deixar. A vovó deixa. E elas estão por cá. Mariazinha. Coisinha mais linda. A plataforma na mão. É o quê? A plataforma na mão. Ah, ó. O sapatinho do Batman. Que isso, hein, Maria? Você tá chique, hein? Sim, amiga. Você tá chique mesmo, hein? Flou, Flou tá ali, arrumando confusão. E Josézinho dormindo. Né, Maria? É isso aí. Vocês falam pra fazer o bom dia, gente? Mas como é que faz? Bom dia, Jô. Aham, foi. Gente, com relação ao quarto dos netos, ainda vai chegar o tapetinho, a outra cadeirinha, né? Mas ontem, a Sol teve aqui e ela organizou pra mim as coisinhas do Zé Leonardo no closet. Eu fiquei tão feliz. Olha aqui, gente. Eu sei que vai perder rapidinho. Por isso que eu até algumas coisas eu acho que vou levar lá pra casa da Virgínia. Mas eu comprei coisa demais. Meio exagerada, né? Mas tá tudo tão lindo. Olha. Aqui das meninas. Tudo bem organizadinho, ó. Ai, ficou muito fofo. Olha aqui, calcinha. Ó, pijaminha. Aqui tá o cantinho deles, ó. Todo dia eu entro aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.